Promete que não vai ligar, jurar que vai me esquecer E mesmo se você chorar, no dia que você beber E se ouvir a minha voz, e se o coração apertar E se alguém falar de nós, e quando a nossa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, meu bebê Falou, meu amigo Dinei, vai com peixes Lupa dourada, o melhor do Brasil com o vaqueiro rei Promete que não vai ligar, jurar que vai me esquecer E mesmo se você chorar, no dia que você beber E se ouvir a minha voz, e se o coração apertar E se alguém falar de nós, e quando a nossa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Mais atualizado que eu sei, não é tira nada O vaqueiro Ponte da Valviana Que é o elite aqui O elite original Viu que o vaqueiro Viana O caminhão que o Viana respeita Caminhão de ferro E não me deteteça, hein, Hamilton Olha o palindão dos gordinhos tocando Viana Não teria porra, não teria na sua vida Se eu tivesse que escolher uma trilha sonora, com certeza seria essa música Escutem o sucesso do vaque Hoje eu parei pra analisar a minha vida E que não valeu a pena a dor da despedida Não valeu, pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava, nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Hoje eu parei pra analisar a minha vida E que não valeu a pena a dor da despedida Não valeu, pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava, nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor da gente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Grava aí, Jorge Olha o poeta Olha o sucesso do raqueu Falou o meu poeta Calinando Jula Salve Ô musicão É sucesso do raqueu O raqueiro de verdade Chama o raqueiro rei O raqueiro bom de forró O raqueiro bom de forró O raqueiro bom de forró Loteria forte A loteria da sua vida E não tá dourado A água melhor do do Brasil Com o raqueiro rei O raqueiro do esporte O raqueiro de Brasil Eu sou louco nesse teu cabelão Sou gamado nesse teu bundão Sou chonado no teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar Escuta, eu vou te dizer Escuta, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca Minha boca passeia Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca Eu sou louco nesse teu cabelão Sou camado nesse teu putão Sou chonado nesse teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca me limpa, parceiro Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca me limpa, parceiro Atualizou de novo, louca A internet do Raqueiro Viana A internet do Raqueiro Viana Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na minha cama com barra de batidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolviu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada A malvadona sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na porta, bota, botadinha saliente Bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Alemina saliente, botei atrás e na frente Fica voltada, botei atrás e na frente Botei atrás e na frente Fica mortelinho, precocou Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Ela vem de paco, de paco Reparam desse raba Ela vem de paco, de paco Ai, carai Ela vem de paco, de paco Reparam desse raba Ela vem de paco, de paco Ai, ai, carai Olá, meu amigo Rogério O Interlite Rogério, R-Play Diz que o parceiro Pelo nome do esporte Peste o Brasil Pera aí, Jardim Pelo tempo, o abate Tá ouvindo, fica a vontade Vistando na moda De vez que é sacerdade É de maracanjá Conjim pra laçar Que a peixe na cidade Que a mexida é bolada Vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Ela vem de paco, de paco Rebolando esse raba Ela vem de paco, de paco Vai, vai, carai Ela vem de paco, de paco Rebolando esse raba Ela vem de paco, de paco Ai, ai, carai Sou a Legião Nossa, a gente só manda o vale Brasil que é telecom Eu do esporte, eu do Brasil E o vaqueiro, o vaqueiro de verdade Bora, bora, bora Eu vou lançar a trava Chama-se amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, bora Eu vou lançar a trava Chama-se amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Ela só quer Chama-a, pra, ba, ba Pá nessa malvada Ela só quer Atualizou Black C3, fugindo o cavaco Agora chama eu no Assis.com Estou na mais um Assis.com Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, 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 eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botar a dona na rabada Essa pavada, sequência de botar a dona na rabada Ela só quer, só cadu, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá Pra nessa pavada, ela só quer, só cadu Sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessa pavada, ela só quer, só cadu Sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessa pavada, ela só quer, só cadu E rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessa pavada Está semelhante, Viçosa Rd7 Cbz, o orelha lhe abitou Londe Cbz Olha o rádio Cbz com Raqueiro Meada Olha o golfe prostituto Paralhão J.T.M M.S. com Raqueiro Meada Olha o celtão no terra do orelha Torrando a paredeu mais sabor Tocando Raqueiro Eu ouvi... Vem, Brasil, o Raquel foi de forró, Viana, segura essa pancada. Juro que eu pedi tudo pra tu perceber, que eu amo você, que eu amo você. Mas parece que tu gosta de me ver sofrer, porra eu amo você, porra eu amo você. Me pega quando quer e depois sobe, na rua só fala de longe. E toda vez que eu chego perto, você se esconde, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando pega outra boca e eu quero ver. Juro que eu pedi tudo pra tu perceber, que eu amo você, que eu amo você. Mas parece que tu gosta de me ver sofrer, porra eu amo você, porra eu amo você. Me pega quando quer e depois sobe, na rua só fala de longe. E toda vez que eu chego perto, você se esconde, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Quando liga e eu não atender, quando me vê com outra boca e eu quero ver, vai sofrer. Agora eu chamo ele pra tocar o vaqueiro, por favor. Meu parceiro Rafael Carreta RR. E o caminhão que o Rio da Respeta é o caminhão de ferro. O caminhão tenebroso, direto de São Paulo. O Alas Pegatini, direto de São Paulo. Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta. Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta. Então senta e faz a posição daquele pig da colografia. Então senta e faz a posição daquele pig da colografia. Senta com amor porque sem amor as outras senta. Senta com amor porque sem amor as outras senta. Senta devagar, vai mexendo sem parar. É bola gostoso pra mim. Senta sem parar, vai mexendo devagar. É bola gostoso pra mim. Senta com amor porque sem amor as outras senta. Senta com amor. Senta com amor. Vai mexendo devagar. É bola gostoso pra mim. Senta com amor. Senta sem parar, vai mexendo devagar. É bola gostoso pra mim. Galera da churrascaria Pedrinho, tocando Raquel Viana Bruno Cedrez de Julema Norte Nobre representações Ori da Tec Sistema Olha o raparinho, raparinho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa, eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa, eu não troco de galho Foram visitar que eu morro e não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo e se for a passeio Com água de poço, caça e bairro açude Meu sítio da cana mais que o Canadá Não muto pro rio nem que o rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava já adquiri Eu tô ganhando o mundo sem sair daqui Minha raiz é essa, eu não troco de galho Foram visitar que eu morro e não me atraio O Miami é o mundo que me deixa leio Eu sou do Nordeste e daqui eu não saio Só voar São Paulo e se for a passeio Com água de poço, caça e bairro açude Meu sítio da cana mais que o Canadá Não muto pro rio nem que o rio mude Nova York só me vê se vim pro Ceará Nova York só me vê se se mudar pra cá Nova York só me vê se se mudar pra cá O vaquê de verdade o rio Empurra o burro meu vaquê Pra tocar no caminhão, pois pessoa Alô, melão, cadê tu, melão? E o melhor gravador do Brasil tem nome N, Lourdes e CDs Eu bem que poderia encontrar o teu amor Eu bem que poderia tentar te esquecer Mas cê fez do jeito que meu coração chocou Ele só quer saber de você Já voltei em várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu Cê tá diferente das iguais Tu Cê tá diferente das iguais Eita papai Eita caralho Voce, voce DJ Ruiz No apegado o vaquê vindo Mas se o cê tá sangue Olha o vaquê muito porrô E a mãe, Jorginho Foi bem que poderia encontrar o teu amor Bem que poderia tentar te esquecer Mas cê fez do jeito que meu coração chocou Ele só quer saber de você Já voltei em várias camas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Eita caralho Eita caralho Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Cê tá diferente das iguais Cê tá diferente das iguais Vem da pancada, vem da carinha, vai daqui Agora eu chamo ele, gravando em dia que você tem moral Jefferson Gravações, Assis.com, e o Bugi do Cavaco Agora eu chamo o mando, vale, J.G.Sol Grava aí, flexedeza, vai que eu não empurrou Do nosso Escolar Sertão, estourou Sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar o tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Bora, batei! Da minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de mim, tava nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede rasgada vai ser meu caixão Agora eu chamo, mano, vale J.G.S.O. Grava aí, flecha, cerveja, uma cama de porro Tô na autoescola, sertão, tô A minha boca você nunca vai Me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de vingar Nem medo de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Só pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar o tostão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Eu sou pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Eu sou pego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história de superação E um velho pinhão Não é pra gastar o tostão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão Já foi aí, Jorge Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada Misturada com tristeza Olha eu chorando Dando porrada na mesa Derrama, derrama seu rei Tô aqui bebendo e o pute que eu disse que não se ver repinha Depois do dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdiu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração pare Daquelas que o coração pare Bailão chorando Dando porrada na mesa Derrama, derrama seu rei MTS Cornetas Valor M. Jackson, namorada nova Galera da churrascaria Petrinha Estou aqui no Raquel Viana Do Raquel é grande e o pute que eu disse que não se ver repinha Depois do dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdiu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração pare 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Levei E tomou guiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando Dando porrada na mesa Levei E tomou guiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando Dando porrada na mesa Derrama, derrama seu rei Bruno C. Reis Diz Lema Norte Mótrei representações Rolindo Até que Sistema Olha eu perdi a rapadinha E com o Raque Atualizou de novo Morte e CD Grota G, só mando vale